Olá, meus queridos! Hoje é dia 6 de maio de 2021, quinta-feira da quinta semana da Páscoa. E que bom ter você aí do outro lado, para juntos nós fazermos esta partilha do Santo Evangelho e deixarmos que o Senhor possa produzir muitos frutos e frutos em abundância no nosso coração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 15, os versículos do 9 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecer no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Nós vemos aqui Jesus dizendo que o Pai o ama, e assim Jesus o ama de volta. Então assim, é uma via de mão dupla. O amor que Deus dá para o Pai, o amor que o Pai... É, o amor que Deus dá para o Filho, o amor que o Filho devolve ao Pai. É um espelho. O amor é um espelho. Você já percebeu isso? Quando você dá amor para alguém, é quase que inevitável você receber esse amor de volta. Então, vamos espalhar amor. Vamos dar amor, que aí você vai receber ele de volta. São João da Cruz diz essa frase que é tão linda. Aonde não há amor, coloque amor. E aí haverá amor. E o próprio Cristo está dizendo, como o Pai me amou, eu também vos amei. Então Deus, ele deu um amor tão grande para o coração de Cristo. E esse amor é o amor que ele está espalhando para os discípulos, e hoje para mim. Então, ele está dizendo, eu te amo, Patrícia. Do mesmo jeito que o Pai me ama, eu também amo você. Olha que círculo, né? O Pai ama o Cristo. O Cristo me ama, eu amo a Deus. Deus ama o Cristo. O Cristo me ama, eu amo a Deus. Então, é um círculo. É circular. E a gente precisa manter isso. É lógico que nós oferecendo o nosso amor para Deus, o que é o nosso amor? É uma gotinha de amor num oceano infinito de amor, né? Mas mesmo assim, nós podemos oferecer a nossa gotinha, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. E aí você pode pensar, ok, Deus ama Jesus Cristo, Jesus Cristo me ama. E eu quero amar a Deus e a Jesus. Eu quero. O meu coração deseja isso. Mas na prática, como é que eu faço isso? Permanecendo e guardando os mandamentos dele. Então, ele diz, olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Guarda os mandamentos. Se você não sabe os dez mandamentos de corzinho, guarda os dois principais, que são esses os resumos de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a nós mesmos. Como Jesus nos ama. Então, olha que bonito. Guarde esse mandamento. Ame a Deus em primeiro lugar na tua vida. E ame aos outros que estão ali, que são Deus, que são a presença de Jesus Cristo para você amar concretamente no seu próximo. E fazendo isso, você vai estar permanecendo no amor de Deus. Ouvindo parece simples. Eu sei que na prática não é tão simples que é difícil, mas não é impossível. E é o próprio Deus que nos dá essa graça. Quando a gente oferece o nosso coração disponível e diz, Senhor, eu quero, eu quero permanecer no teu amor, eu quero guardar os teus mandamentos, eu quero amá-lo sobre todas as coisas. E amar ao meu próximo, me ajuda, eu quero. Ele vem, ele te ajuda. E com a graça dele, isso acontece na nossa vida. Porque a gente mesmo, a gente não é nada. Nós somos apenas pó e miséria. Mas tudo podemos, naquele que nos fortalece. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. O que é uma alegria plena, gente? É uma alegria que preenche. É uma alegria que satisfaz. E é uma alegria que não é passageira. A alegria desse mundo, e a gente tem momentos de alegria no mundo, né? Ela passa. Ela não permanece, ela não dura para sempre. Mas a alegria de Jesus é plena. E ela nos preenche. Então a gente permanecendo nele, no amor dele, e cumprindo os mandamentos que o Pai nos deu, nós teremos uma alegria tão plena no nosso coração, que nada mais neste mundo pode preenchê-lo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto